E que casinha é track, tá? Tramas que até hoje eu não sou curado Falam, falam, não sabem de nada Peguei um chifre e botei na estrada Porta a mala, toca a mochila do Proto Pra todos os demônios eu vou dar uma de cada O diabo querendo minha alma Pra toda essa fama, mano, você consumiu minha alma Esse parque tu fez um corte na palma De fim de ver com a fome, mas mantive a cama Três, três Não esquece de conversar comigo Não entendo, eu sou anjo caído Não é destinada, nunca sinto no abrigo É um troco de cenagem Vou ser feliz com chás A melhor droga porque tenho rise De cash tenho stats Para de fumar, tá? Tem um pet e se pede Três, três Não esquece de conversar comigo Não entendo, eu sou anjo caído Não é destinada, nunca sinto no abrigo Três, três Anjos que ele nunca vem só comigo Não entendo, eu sou anjo caído Não é destinada, nunca sinto no abrigo É um troco de cenagem Vou ser feliz com chás A melhor droga porque tenho rise De fim de ver com a fome, não é destinada, nunca sinto no abrigo O diabo querendo minha alma Toda essa fama, mano, consumiu minha alma É um troco de cenagem De fim de ver com a fome, não é destinada, nunca sinto no abrigo Três, três Anjos que ele nunca vem só comigo Não entendo, eu sou anjo caído É destinada, nunca sinto no abrigo É um troco de cenagem Vou ser feliz com chás A melhor droga porque tenho rise Não entendo, não é destinada, nunca sinto no abrigo Para de fumar tudo Não pede, se pede Se pede, se pede, se pede